Meditação para o dia 19 de outubro Feliz penitência que me deu tanta glória São Pedro de Alcântara, prodígio de penitência e de oração, viveu sofrendo. É de apavorar o que dele escreveram os seus biógrafos. Quanto não padeceu de disciplinas, jejuns, calúnias, perseguições, maus tratos, martírios cruciantes. Viveu no Calvário, observou toda a austeridade dos anacoritas. Nosso Senhor não se deixa vencer em generosidade. O céu é recompensa tão grande e tão desproporcionada aos maiores sofrimentos desta vida que tudo é pouco para tão grande glória. São Pedro de Alcântara, no esplendor da glória, aparecendo a Santa Teresa, disse-lhe como vencedor que recebeu a palma do triunfo. Feliz penitência, oh sim, feliz penitência que me alcançou tamanha glória. Quando nesta vida penosa e triste, certos golpes, revezes e privações nos custarem o sangue do coração, coragem, vamos, um olhar para o céu. Seja nossa penitência a penitência que nos mandar Jesus, isto é, a contrariedade, o revés, a doença, tudo, tudo o que vier das mãos de Deus. Mais vale aceitar resignadamente a cruz que nosso Senhor nos põe sobre os ombros, do que procurar voluntariamente outras, cujo peso nossos ombros tão fracos talvez não possam suportar. Eia, coragem, tudo passa. Soframos o dia só desta vida e teremos o gozo eterno. No céu, nos alegraremos de ter sofrido aqui. Oh feliz penitência que nos dará tanta glória. Oh feliz penitência que nos abают das vínças que nos agradecem. Tchau, tchau.